A Exposição Fotográfica Joshua Benuliel, repórter parlamentar, está patente na Biblioteca Municipal de Albergaria à Velha. Esta exposição retrata o agitado Parlamento Português desde 1906 a 1924 pelo olhar humanista de Joshua Benuliel. A história encarregou-se de lhe dar a honra de o considerar como o primeiro repórter fotográfico português. Nesta exposição, o local é sempre o mesmo, o Palácio de São Bento e aqui é o Parlamento desde 1834, ou seja, há 187 anos que aqui se ditam os desígnios políticos de Portugal. Foi exatamente na monarquia que começou a história fotográfica desta exposição. Benuliel começou por retratar as cortes dos últimos anos da monarquia constitucional. Podemos ver os momentos desde a abertura das cortes, a aclamação do rei Dom Manuel II e ao seu juramento como herdeiro ao trono. Capítulo que também assinala a participação de republicanos nas cortes. No mesmo espaço, sempre o Parlamento, mas já com novos atores em 1911, podemos ver a sessão inaugural da Assembleia Nacional Constituinte e no mesmo ano, a eleição do primeiro Presidente da República. Estes anos conturbados foram sempre registados por Benuliel. Fotografou várias sessões da Câmara dos Deputados, o primeiro Governo Constitucional, o Governo de Pimenta de Castro e o fortalecimento do Partido Democrático, no Parlamento, que na altura se chamava Congresso da República e que era dividido em duas Câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Novos momentos agitados se avizinhavam e Benuliel marcava sempre presença. Continuava-se a registrar para a história. A participação de Portugal na Primeira Grande Guerra foi outro desses momentos. Nesta exposição, segue-se o regime presidencialista de Sidónio Pais e, por fim, o regresso ao parlamentarismo. Em resumo, podemos dizer que a exposição está dividida em quatro grandes áreas. As Cortes, a Assembleia Nacional Constituinte, o Congresso da República e a participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. De tudo ficam marcas e traços para o futuro, mas estas foram pintadas com a luz. A luz que nos permite rever, na perspectiva da atualidade, quem foram, e como eram, os atores da transição e da agitação ocorrida no primeiro quartel do século XX. Na imagem, na escadaria, à saída do Palácio de São Vento, o presidente Manuel Teixeira Gomes e, do lado esquerdo, está o repórter fotográfico, o próprio Joshua Benuliel, a ser fotografado, ou, melhor dito, a ser retratado. Um repórter fotográfico é assim mesmo, percebe o que está a acontecer atrás da lente e, mesmo sem estar a fotografar, sabe qual é o momento certo, olha para o seu pupilo e diz com o olhar Fotografa agora.